Começar uma horta em casa é uma excelente maneira de ter acesso a alimentos frescos, cultivar suas próprias ervas e vegetais, e ainda desfrutar dos benefícios terapêuticos da jardinagem. Aqui estão alguns passos para começar. Escolha o local certo. Encontre um local em sua casa que receba bastante luz solar direta, pelo menos seis horas por dia. Pode ser em um quintal, varanda, terraço ou até mesmo em uma janela ensolarada para plantas de interior. Decida o tipo de horta. Você pode optar por uma horta tradicional no solo, canteiros elevados, vasos ou recipientes. Escolha o método que melhor se adapta ao espaço disponível e às suas preferências. Prepare o solo. Se estiver usando o solo do jardim, certifique-se de que esteja bem drenado e livre de ervas daninhas. Se estiver utilizando vasos ou recipientes, escolha um solo de boa qualidade para plantas com um bom equilíbrio de nutrientes. Escolha as plantas. Decida quais vegetais, ervas ou flores você gostaria de cultivar. Considere o clima local, o espaço disponível e as preferências pessoais ao fazer suas escolhas. Plante suas sementes ou mudas. Siga as instruções de plantio para as variedades que escolheu. Certifique-se de plantar as mudas na profundidade correta e fornecer água suficiente após o plantio. Cuide da sua horta. Mantenha a sua horta bem regada. Remova as ervas daninhas regularmente e fertilize conforme necessário. Fique atento a sinais de pragas ou doenças e tome medidas preventivas ou corretivas, se necessário. Colha e desfrute. Quando as plantas estiverem maduras, comece a colher os frutos do seu trabalho. Desfrute de alimentos frescos e saudáveis diretamente da sua horta em casa. Começar uma horta em casa pode ser uma experiência gratificante e educativa. Não tenha medo de experimentar e aprender ao longo do caminho. E lembre-se, a jardinagem é uma jornada contínua, então divirta-se e aproveite o processo.